Na Guiné-Bissau, o PAIGC exigiu hoje a demissão do Procurador-Geral da República. O partido liderado por Domingos Simões Pereira diz que Fernando Gomes não está a servir os interesses dos guineenses e revela incompetência no exercício do cargo. O PAIGC exige a demissão do Procurador-Geral da República, Fernando Gomes. Em conferência de imprensa assistida por dirigentes e militantes, o partido diz que Fernando Gomes não está a servir os interesses do povo. Fernando Gomes tem demonstrado uma incapacidade fora de série bestial de não poder dar conta de recado no lugar onde ele está. Portanto, é a hora dele. Ou pede demissão ele próprio, ou então quem o colocou lá que o demita. Por outro lado, o PAIGC confirma o pedido de explicação à mesa da Assembleia Nacional Popular face ao exposto na nota do Procurador-Geral da República, Fernando Gomes, em que diria que a Assembleia Nacional Popular lhe uniria em sessão plenária para discutir o levantamento de imunidade parlamentar ao presidente do partido. Havendo uma nota que nós entendemos ser de origem da Procuradoria, com a assinatura do Sr. Procurador-Geral, onde ele menciona a Assembleia, é uma questão de honra para a Assembleia esclarecer. O partido decidiu alterar as estratégias de luta, parar com as conferências de imprensa e produções de comunicado para o terreno. A caminhada faz-se caminhando. Quando você vai para o Matagal, claro que não vai de saltos altos. O líder do PAGC esteve um ano em Portugal, período durante o qual o Procurador-Geral da República, Fernando Gomes, emitiu um mandado de captura internacional contra Domingos Simões Pereira. Regressado ao país, há quatro meses, o líder dos libertadores viu... O pedido de levantamento de imunidade parlamentar feito pelo Procurador-Geral da República. O mesmo PGR, Fernando Gomes, que acaba agora de impedir Domingos Simões Pereira de viajar livremente. Já a Guiné-Bissau registrou um aumento significativo de mais 160 infecções por Covid-19 e uma morte durante a última semana. Entre os dias 19 e 25 de julho, o novo registro provocou o aumento do total dos acumulados para 4.212 casos, com 322 ativos. Só no setor autónomo de Bissau, contabiliza 138 infectados, seguido pelas regiões de Oio, com 13 casos, Cacheu, 4, Biombo, 3, Bafatá, com 2 casos. Neste momento, 11 pessoas estão internadas devido à doença. O alto-comissariado para a Covid-19 apela ao uso das máscaras pela juventude guinense, a camada mais afetada pela terceira vaga da pandemia e que tem ignorado a doença. Com o nosso apelo, a camada jovem, que já estamos vendo que é a camada que está sendo restada o maior número de casos, que realmente devem aderir, devem acatar todas as orientações que estamos recomendando desde o início da pandemia. O uso das máscaras é verdade, mesmo nos lugares públicos e nos locais de trabalho já não se usam máscaras, mesmo nos lugares onde, com atendimento público, nos bancos, etc., nos centros comerciais, as pessoas deixaram-se de usar máscaras. Isso quer dizer que não devemos baixar a guarda, devemos reforçar as medidas de proteção, naturalmente, como disse, o uso das máscaras, o distanciamento social, a lavagem das mãos, e, naturalmente, aderirmos o nosso apelo de adesão aos postos de vacinação. Basília Ofer Soares Chavares é a nova embaixadora da Guiné-Bissau em Cabo Verde. Na apresentação das presenciais ao Presidente da República do Arquipélago, a nova embaixadora garantiu preservar os laços históricos, culturais e de sangue que existem entre os dois países. A relação diplomática entre a Guiné-Bissau e Cabo Verde parece ver dias melhores. Embala Fernandes, primeiro embaixador da Guiné-Bissau, residente no país, mal partiu. E Basília Tavares já aterrou no Arquipélago. Na bagagem, políticas inclusivas e de valorização dos laços com Cabo Verde. Estamos certos de que os laços históricos, linguísticos, culturais e de sangue existentes entre os nossos povos constituem uma base sólida para uma cooperação profícua e em fase de evolução permanente num clima de amizade e de cooperação em diferentes domínios de interesse comum. É do nosso total interesse cimentar cada vez mais essa benéfica cooperação e continuar a construir um futuro de amizade, de fraternidade e de solidariedade entre os nossos povos. Na mesma linha, Jorge Carlos Fonseca gostou de ser uma nova era na relação diplomática com a Guiné-Bissau. A nossa cooperação pode e deve ser relançada, diversificada, enriquecida, com base em novos paradigmas e modelos, de acordo com as nossas prioridades e com este tempo que vivemos e se abre à nossa frente. É a hora de darmos corpo a essa vontade existente de ambos os lados, de avançar e de realizarmos todo o potencial existente. A comunidade guineense residente em Cabo Verde é estimada em perto de 10 mil que vivem e trabalham, mas mais da metade em situações regulares ou sem documentos. A priori, este é um dos principais desafios da nova embaixadora.